Bom dia, gente. Ai, gente. Gente, agora eu vou aqui fazer a minha maquiagem. Eu vou passar aqui um corretivo pra tirar as orelhas, né, gente? Vamos tirar aqui as orelhas. As olheiras, né, gente? As olheiras, isso. Gente, depois eu vou fazer a minha make. Nossa, gente, olha que borradinho. Olha que lindo. Tá retinho, tá ótimo. Que retinho, gente. Eu já passei até na mão da Clara corretivo. Gente, vamos deixar aqui um pouco mais claro. Melhorou pra vocês? Gente, eu tava muito cansada na hora do banho. De verdade, nem o banho resolveu. Aí depois eu fui lá. Também meu banho saiu, vestiu o uniforme. Já saí pulando. Gente, então vocês viram que eu acordo mais ansiosa quanto é dia especial. Eu esqueci que era o primeiro dia de aula, gente. Não, gente. Ela não esqueceu porque eu falando tudo hoje é o primeiro dia de aula. Tudo hoje é o primeiro dia de aula. Eu nem vi você acordando, Clara. Gente, mas olha... Eu fui dormir até tarde porque esse é o hábito, né, gente? Meu hábito não é acordar cedo. Eu sempre acordo... E, gente... Dez, onze... A gente sempre dormiu umas oito, nove. Então não sei por que a gente acorda tão tarde se a gente dorme cedo. Gente, a gente dormiu. A gente foi dormir, era oito e quarenta e cinco. Por quê? A gente dormiu muito cedo. Porque a gente ia dormir nove horas. Mas... Aí a gente... Preferiu adiantar. É, porque a gente... A gente fica um tempo assim na cama. É. E pra gente acordar mais ou menos umas cinco tamanhas... E, gente, eu espalhei com a minha Beauty Blender muito suja, gente. E, gente... Então me dei dicas pra limpar a minha Beauty Blender. E, gente... Acho que não dá, mas ok. Vamos lá. E, gente, olha... Eu tô arrumando meus lápis porque vocês não acreditam. Eu deixei na minha escrivaninha. Lá na escrivaninha, mas é no meu quarto lá. Escrivaninha, não escrivaninha. Escrivaninha? Escrivaninha. Tá, gente. Escrivaninha. Aí... Né? Aí ela vai ter que organizar tudo de novo. É, porque eu tinha deixado tudo. E num potinho desses aqui, olha. Tinha deixado tudo e num potinho desses. É. Aí sumiu, gente. Sumiu. Gente, agora eu vou passar um lip tint. Que eu gosto de passar lip tint. E eu posso levar na bolsinha, né, gente? E esse ano, gente, eu vou poder levar o meu celular pra escola. Mas, claro que eu não vou ficar viciada, né? E nem mexer na hora das aulas. Só se o professor falar, ah, escaneia esse tal negócio. Porque na minha escola agora, vai ter que escanear algumas lições, né? Então, eu vou levar o meu celular na bolsa. E agora eu vou passar meu lip tint que eu vou levar junto. Porque sempre é bom retocar, né, gente? Eu adoro retocar. Desculpa o barulho aí, gente, né? Que tá passando uns carros, passando umas motos. Mas tudo bem. Desculpa, gente, ficar se tampando sem falar nada. É só porque eu tô passando lip tint. Meu Deus, gente! Que isso? Agora, gente, eu vou passar um pouco de lip tint no rosto. Dois isquinhos e a gente espalha. Consegui arrumar meu flapzinho. Eba, que bom! Tá aqui tá um motinho, só não tá e tem pra ter como feio. E, gente, eu gosto sempre de passar um rímel pra ir pra escola. Ai, gente, meu lip tint sumiu e eu sinto falta dele. Mas, gente, eu vou passar um... Eu coloquei na sua penteadeira o rímel. Não, eu tô falando do lip tint. Ah, é o lip tint, gente. Eu tô confundindo, mas eu coloquei. O lip tint tá lá na casa da minha fó, tia, tia, da minha tia. Porque, gente... Ah, é verdade. Eu levei uma necessária pra lá com rímel, patão... Batão? Patão e o lip tint. Esqueceu lá. A Clarinha esquecidinha esqueceu lá. Fiquei com tanta chateação porque, gente... Agora eu vou passar esse rímel aqui, que ele não deixa muito marcado. Olha aqui, gente. Não deixa aquelas bolinhas. O lip tint tá tudo, tá aqui no começo. O meu tá aqui no final. É porque, gente, eu gosto de deixar ele num tãozinho assim, ó. Mais rosadinho. Ai, gente, eu gosto de deixar ele num tão mais rímel. Gente, a minha prima me deu esse rímel e ela falou assim... Que não deixa aquelas... Aquelas bolinhas, né? Aquelas bolinhas assim no rímel. E funciona realmente, porque eu postei lá no Instagram. Você passa o rímel e fica colado assim? Sim, eu postei lá no Instagram, então agora eu vou passar o rímel. Vou olhar aqui pro espelho, tá, gente? Então não lide. Presta. Presta. Nossa, eu passei rímel no cabelo, que demais. Gente, os passarinhos já tão cantando ali fora. Né, Clara? É. Vamos lá cantar com ele, gente? Nossa, gente. Parece que tá à noite ainda. Ah, não? Sério? Eita, passei rímel aqui no olho. Mas já é limpo, gente. Passar um pouco de maquilante. Porque eu sou meio... Sabe? Sempre acontece isso comigo. Ah, e comigo também. Ih, rímel passou. Agora me empresta rapidinho. Mas o rímel é pra finalizar. Você vai ter que fazer a sua maquiagem primeiro. Caso eu passei aqui no seu quarto, que eu sou bom usar um corretivo e... Pra não tirar a câmera. E pronto, gente. A Clara vai sentar aqui no meu lugar e eu vou lá pegar meu demaquilante. E eu vou usar a PewDiePlanter. Obrigada. Por nada, gente. Não, tipo... Eu vou usar. Obrigada. Por nada, gente. Tipo, né? Gente, olha. Eu não sei se vai ficar tão bonitinha. Ai, gente. Agora esse hábito de se acordar cedo. É tão ruim. Bom. A gente fica meio cansadinha, né? Não é. O papai chegou ali e trouxe o tênis da Clara. Aqui, ó. A Clara. Ah, tá, gente. Ficou perfeito. Um maior que o outro. Gente, eu ia usar um tênis rosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, o tênis é a coisa mais linda do mundo ao estar. Olha, eu vou contar a história desse tênis pra vocês. É assim. Deixa eu contar, claro, pro pessoal. É assim, gente. Muito triste a história desse tênis. É assim, gente. Eu fui lá na loja. E comprei. E vi esse tênis maravilhoso. Mas nenhum servia quase no meu pé. Esse aqui também não serviu. Mas eu comprei e falei assim. Com dois meses serve no meu pé. Aí eu fui colocar ele hoje pra ir no pé. E adivinhem? Ele saía do pé ainda. Gente, assim. Ela comprou tamanho 34. Mas se ela achar calça 34. É que ao estar é uma forma maior. E alguns sapatinhos... Nossa, esse aqui é 33, gente. Nossa. É que ao estar é forma grande, gente. Gente, mas um tá servindo no pé e o outro não tá. Será que é tudo do mesmo? Gente, eu sempre me pergunto. Por que que às vezes um pé é maior que o outro? Sei lá, Clara. E às vezes um pé é menor que o outro. Que um sapato fica bom em um, fica largo em outro. Gente, aí eu ia sair combinando com o tênis da Clara. Mas agora, gente, a Duda tá com ao estar de potinha branco. É, mas eu ainda não... Eu não mudei meu ao estar. Ah, Duda, eu posso passar esse batom? Pode. Que o meu também eu acho que ficou na mesa. Gente, olha como que meu batom já tá gastado. Nossa, Duda. E eu uso ele muito. Não, é que, olha, gente. Geralmente... Eu não uso muito esse vermelho, gente. Geralmente os batons têm essas pontinhas, né? Agora, olha, esse tá redondo, gente. É que eu uso muito. Eu também uso, mas... Sabe o que que eu faço, gente? Pra não ficar redondo, eu só faço assim. Claro, você já usou a Beauty Blank? Aham. Guardar, eu posso escrever aqui. Oi, gente. Eu ganhei um delineador também. Porque a mamãe falou lá na 25 de março e me deu um delineador. Ai, sai com isso de perto de mim, gente. Porque eu fui testar, não saiu de jeito nenhum. Gente, ele deixa... É muito difícil de fazer delineado com caneta delineadora. Eu fazia com sombra delineado. Que ficasse um pouquinho mais... A mamãe tinha postado uma foto no Instagram do meu delineado com sombra, aquele que eu tava de vermelho. Tudo, tá horrível. E, gente, agora eu não vou testar pra vocês, porque eu testei quando a gente foi gravar aquele vídeo lá da menina que reprovou de ano. E, gente, olha como que é a pontinha dele. Aí você passa o olho assim... Olha quem é. Quem sabe... Aí fica tudo borrado pra mim. Pra quem sabe, fica o perfeito. Gente, olha, é tipo brush pen, sabe? Mas é delineadora. É, gente, mas essa brush pen não é de passar no papel, é de passar no olho. Nunca passem brush pen no olho. É. Pensando que é caneta delineadora. Gente, se for caneta delineadora, vai estar lá na loja de maquiagem. E não mistura com as suas brush pens que você tiver em casa. Na verdade, pegue uma brush pen. Nossa, gente, nove minutos só pra gente falar. Se você comprar uma brush pen, se certifica se te comprar uma pen diferente. É. Gente, tem. E desculpa, gente. Tocou o alarme e desligou. A gente tá atrasado. Clara, corre. Gente, esse alarme aí... A gente precisa correr. Clara, corre. Seu outro olho, por favor. Gente, eu nunca consigo, sabe fazer o quê? Passar os dois... Passar o rímel assim, igual nos dois cílios. Clara, vamos descer correndo, gente. Ai, quer ter no pé? Eu vou levar vocês correndo com a gente. Ai, gente, pera. Vamos correr, gente. Desculpa aí a mudança de luz que as luzes aqui estão apagadas. Eu vou apagar com a luz. Tá, eu vou acender, gente, depois aqui. Hum, gente, a mamãe tá preparando o nosso lanche que eu tô aqui sentindo o cheirinho. Mami, estou com o alarme, a gente desceu correndo. Ai, gente, agora a gente vai tomar café, né? Pra gente ir pra escola. E eu tô muito ansiosa, gente, porque eu vou me mudar de escola. Então eu vou desligar aqui, gente, que eu vou tomar café, tá bom? Um beijo. Gente, eu até pensei em filmar pra vocês o café da manhã. Mas a gente comeu tão correndo, gente. Que aí a gente já saiu correndo aqui, gente. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar de lanche. Eu vou aqui abrir minha lancheirinha pra mostrar pra vocês. Minha lancheira não, né? É um potinho que eu tô levando meu lanche. Eu vou levar aqui, gente. Ó, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu vou levar um pãozinho e um leite fermentado. E vou levar umas frutinhas que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês também. Calma aí. Deixa eu fechar aqui essa tampinha pra não virar no carro, né, gente? E eu levei, gente, uva e morango. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Uva e morango. Agora eu vou fechar porque se cair no carro vai fazer uma lambaceira, gente. E eu levei a mesma coisa. É, gente. Isso aqui que a gente vai levar de lanche. Então eu vou colocar aqui na mochila. E quando eu estiver chegando na escola eu volto pra vocês. Conto pra vocês. E, gente, eu vou tentar filmar lá pra vocês. Mas se não der certo eu chego em casa e conto como foi pra vocês, tá bom, gente? Gente, desculpa que o carro tá balançando bastante. Mas então quando eu estiver chegando eu filmo mais pra vocês. Gente, o meu lanche é o mesmo da Tuta. Então eu não vou mostrar pra vocês. Mas, olha, eu vou colocar o meu celular nessa bolsinha aqui, olha. Mas desligado porque vai atrapalhar a aula, né? Que vai que eu recebo alguma mensagem, alguma coisa. E, gente, é o nosso primeiro ano estudando de manhã. E, nossa, gente, vai ser um desafio. Porque a gente acordar naquele frio cedo. E, gente, a gente estuda em um colégio pilingue, gente. Ai, eu amei tudo desse colégio. Eu amei tudo, gente. E eu tô muito ansiosa pro primeiro dia de aula. Chegamos! Oi, gente! Tudo bem? Acabou o mochilho desse dia. Como foi esse dia? Boa tarde, cara. Demais, gente. A gente fez muito amigos. Eu amei a escola. Eu também. Gostei muito. Fizeram muitas amizades. Muitas! Tirar o uniforme e almoçar pra gente mostrar o nosso almoço. Isso aí. O almoço, gente, lição de gata. Isso aí. Vocês vão filmar? Sim. A gente vai filmar pra vocês, gente. Então a gente vai trocar de roupa, almoçar. E a gente filma pra vocês, tá bom? Gente, estou aqui subindo as escadas porque eu estou indo pro meu quarto pra trocar de roupa. E, gente, sério. A minha mochila está muito pesada. Então eu vou tirar ela e vou colocar aqui no meu quarto. Que eu vou deixar ela já aqui, gente. Que depois eu vou vir pro meu quarto pra fazer minha lição de casa. Então eu já vou deixar a minha mochila aqui. Ela está muito pesada, gente. Agora eu vou lá no quarto da mamãe que eu escrevo que as coisas de roupa estão lá. Então eu vou escolher minha roupa e eu mostro pra vocês quando eu escolher a cor. Agora eu vou ter que trocar de roupa, né? Porque eu estou com a roupa do colégio. E vou trocar e comer. Gente, mas aí a mamãe montou frutas. E ela também montou um pão. Eu só comi as frutas. E, gente, minha mochila está menos pesada que o normal. Mas está pesada. O meu crachá. Gente, não sei. Não deu pra mostrar. Mas agora vou colocar a minha bolsa no lugar, né? Que é nesse puff rosa. Eu coloco a minha bolsa. E, gente, espera aí que eu já vou pegar. Gente, eu cortei o vídeo sem querer. Mas eu disse... Calma aí que eu já vou pegar, gente. Aqui. A minha lição de casa. Pra deixar aqui, né? Tá aqui, né? Gente, tem tudo. Já troquei de roupa aqui, gente. Meu look. Desculpa a bagunça aqui no meu quarto. Mas esse é meu look. Um short e uma blusa. Desculpa a bagunça ali em cima da cama. Eu vou guardar já depois. Olha aqui a roupinha dela. Já vesti, gente. Uma bolsinha com shortinho. A Clara também está ali filmando. E eu vou vestir uma roupa de blusa. Estou desculpada pra comer. Então eu estou com foco. Mami, já vim aqui pra comer. Já me servi aqui. Eu vou comer arroz. Olha esse arroz, gente. Eu estou com muita vontade de comer. Sério. Mas antes eu tinha que filmar pra vocês. Aí eu coloquei um pouco de feijão, frango e coração. E agora eu vou comer. Que eu estou com fome. Então, depois quando eu for fazer a minha lição de casa, eu filmo pra vocês. Tá, gente? Agora eu vou comer essa delícia. Gente, olha aqui. Olha essa fanta que eu vou tomar, né? É de morango. Gente, olha. É tu se está ferido, tu se importado. Eu amei. E todo mundo vai provar. O difícil é abrir, né, gente? Pera aí. Que eu vou tentar abrir aqui com o cara. Já volto com vocês. Gente, eu já abri a fanta, né? Não consigo esperar. E... Agora... Eu vou colocar aqui no copo. Né, Duda? Oi. Oi. Eu vou ter que te filmar um pouquinho aqui, né, gente? É bem bom, gente. Eu vou experimentar agora o de morango da Clara. Gente, eu já tinha provado um. Acho que era de cereja. Não sei. Acho que de framboesa. Não sei se... Não era Coca-Cola. Eu amei. Eu provei esse chá e eu... Acho que esse aí... É um gosto diferente, assim. Agora eu vou experimentar o de morango. O de morango é bom. Até que é bom, gente. Mas eu preferi o de vanila. Eu falei isso, mas, gente... Você falou no vídeo, mas, gente, que é o que eu tô gravando agora. Vai aparecer a parte aí pra vocês. O que você achou, Clara, do seu primeiro dia de aula? Como que foi? Eu amei, gente. Fiz várias, amiga. Agora, Clara, superou acordar cedo? Já tá feliz? Tipo assim, agora eu vou acordar todo dia cedinho. Assim, eu tava cansada no começo e tal, e tal. Mas depois, na sala de aula, eu já despertei. É, quando eu acordei, eu pensei assim. Ah, eu não vou. Ah, eu quero ficar aqui na minha cama. Quando eu cheguei na escola... Corri. Todo mundo muito simpático lá no colégio que a gente estuda. Muito simpático. Eu adorei. Quando chegou sem cama? É. Isso aí, gente. Agora a gente não está com sono. E agora, depois de almoçar, eu vou fazer a minha lição de casa. E depois eu vou filmar pra vocês o que eu vou fazer. Que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas ok. Eu vou chocar mais depois das aplicações. Então, né? Vamos fazer. Ó, gente. Ela é o tipo de BTS e Blackpink. Que olha aqui. Ela tem assim, ó. O BTS aqui, o símbolo do BTS. Escreveu Blackpink. Então, né? Vamos fazer. Vou usar esse lápis que está na minha escrivaninha. Ó. Depois eu mostro pra vocês que primeiro eu tenho que me concentrar pra fazer a minha lição. Gente, eu decidi apontar aqui um pouquinho este lápis aqui. Que a minha letra tem que ficar bem... Que eu gosto de ponta fina pra mim. Isso vai ser bem bonito assim, né? E a gente já tá escrito. O que eu tenho que fazer é o mesmo escrito. Mas eu não vou mostrar porque, tá? Porque, né? Eita, gente. Não. Já volto. Só vou arrumar aqui as coisas. E pronto. Agora, te volto ao trabalho. Gente, eu já fiz aqui a minha lição de casa. Eu não filmei pra vocês, gente. Porque eu fiquei muito concentrada na lição de casa. Mas, gente. Eu queria falar pra vocês tudo o que aconteceu hoje. Em detalhes. Pra vocês saberem tudo o que aconteceu. Porque eu não peguei meu celular lá dentro, gente. Da escola. Eu fiquei com ele desligado na bolsa. Nem abri o celular hoje. Nem liguei. Porque ele foi desligado na mochila. Então, eu não mexi no meu celular hoje. E não deu pra filmar pra vocês. Então, eu vou contar tudo em detalhes o que aconteceu pra vocês. Tipo assim, gente. Eu cheguei. Eu tava muito nervosa. Saí muito nervosa. Tava todo mundo nervoso, gente. Tinha alguns alunos que já conheciam a escola. Mas, mesmo assim, tavam nervosas. Tava todo mundo nervoso, né? E eu tava nervosa também, gente. Mas, parecia... Eu tava tremendo, gente. E, tipo assim. E chamaram todo mundo pra ir lá na frente e apresentar o nome. Até os alunos que já estavam lá. Que já conheciam a escola. E eu fui, gente. Só que eu fiquei tremendo na hora. Aí, eu falei assim. Meu nome é Maria Eduarda. E eu tenho 10 anos. Aí, o professor tinha falado assim. Pode vir, Maria. Ninguém vai morder você, não. Aí, eu ri tanto, gente. Sério. Foi muito legal a aula de hoje. Eles passaram vídeos lá de uma formiga e um passarinho lá. E foi super legal a aula de hoje. No Recreio, eles fizeram um show de mágica lá pra gente. Foi super legal, gente. Eu adorei essa aula de hoje. E, gente, amanhã, no meu segundo dia de aula, talvez pra vocês já voltar no terceiro, né? Que eu acho que vai ser postado amanhã. Então, hoje, né? Eu vou postar pra vocês o que aconteceu no meu segundo dia de aula. Que eu acho que esse vídeo vai estar publicado quando eu já estiver no meu segundo dia de aula. E eu vou passar no Instagram pra contar pra vocês tudo o que aconteceu. E se vocês querem mais vídeos assim, contando. Quer dizer, contando não. Primeiro dia de aula, rotina, essas coisas. É só vocês darem o like que eu vou saber que vocês querem mais. Então, gente, deixa o like aí pra mim, hein? E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E, gente, eu quero muito chegar a 6 milhões. Sério, eu quero muito mesmo. Então, ajuda a gente. A gente vai conseguir chegar até... 6 milhões. Eu acho que até 10 ao final do ano. Será, gente? Será? Então, me ajudem, gente. Que talvez aconteça isso até o final do ano. Será, hein, gente? Que eu vou começar 2021 com 10 milhões. Ai, gente. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso por mim. Então, por favor. Mas, então... Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.